Música Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Vou buscar a encomenda. Ah, sua encomenda? Qual é o seu nome? Isaías. Isaías, tá. Tem bastante tempo que você fez a encomenda? Já? Já. Eu vou olhar lá dentro, se eu esperar um pouquinho? Sim. Só um minuto. Aguarda. Que legal isso aqui, né? Legal. Olha que demais isso. O que será que acontece se eu apertar aqui? Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. O que é esse moço? Quem é você? Eu sou eu. Quem é você? Quem são vocês? Você fez alguma coisa? Quem é você? Não achei isso em comenda. Ai, ai, ai. Mas o que é isso? Quem fez essas cópias? Quem fez essas cópias? Essa máquina. Mas quem mexeu aqui? Não sei, não foi bom. Nem eu. Eu só fui lá dentro buscar a sua encomenda. Então a gente vai fazer o seguinte, você vai levar as três, tá? Não. É, eu não posso fazer essas cópias, infelizmente. Eu vou dar uma olhadinha aqui dentro, tá? Tudo. Fiquem à vontade. A gente agradece. Tá bom. Nossa, que legal. Boa tarde, moça. E aquilo dali? É o que? É o que? Ah, não sei, então. É aquilo que eu queria perder pra viver aquilo ali? É. Vou apertar aqui. Vou apertar aqui. Coração de mim. Meu Deus. Hum? Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! Quem é você? Eu sou eu. Quem é você? Quem é você? Nossa. Ó, não encontrei sua encomenda, viu? O que é isso aqui, gente? Essas cópias? Foi você que fez? Não. Nossa, eu não encontrei sua encomenda. O que é isso aqui, gente? Esse número exagerado de cópias aqui? Não sei, moça. Gente, não pode sair tirando tanta cópia assim, não. É, mas como eu vou te dar cópias? Eu nem entendo o que eu vou te dar. Eu te deixei sozinha aqui na loja, eu não fui. Você que vai ficar com as três agora. Não. É. Não. O que eu vou fazer com essas três cópias? Não fui eu. Não, não, não. Eu deixei você aqui na loja. Ó, o negócio é o seguinte, eu não consigo ficar com elas, vocês vão ter que levar. Não, não, eu não vou ficar com elas. Vocês vão ter que levar. Ué, eu vou fazer o quê com tanta cópia assim, gente? Ó, deu pra senhora. Foi elas que fizeram sim. Tá vendo? Então vocês vão ter que levar. Ai, ai, ai. Ai, ai. Tchau, tchau! E ai, ai, ai.